Oi, boa noite, gente querida. Hum, pra variar, não tem pôr do sol. Mas, tem amanhã no Portal Saúde Livros um vídeo muito bacana com o Dr. Richman. É um vídeo novo. E a pergunta é a seguinte, foi ou não foi orgasmo? Que é uma pergunta que muitas mulheres se fazem. Pro homem essa pergunta não tem muito sentido, né? Mas pra mulher? Quem já não se perguntou, será que aquilo foi mesmo um orgasmo? Então, é sobre isso que o Dr. José Carlos Richman, médico, sexologista, fala amanhã no Portal Saúde Livros e aqui na nossa janela da Paulista. Né, Filipe? Você gostou do vídeo? Hum, carinho. Ele não é lindo, meu Filipe? Pois é, gente. Então, é isso. Amanhã, foi ou não foi orgasmo? Doutor Richman, explica tudinho pra você. E até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Teve b Совet烈. Você temуляção de vibração. Beleza pôr para você. Para mim. vzzzzzzzzzzzzz Çelé? Obrigado.